Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e mano, estamos chegando no final desse... Foi um desafio isso aqui na verdade, não foi nenhuma base comum, uma base genérica, foi mais um desafio mesmo e na minha humilde opinião eu acho que ele foi completado com maestria, temos aí 100% do mapa explorado e praticamente utilizado, tirando essa parte aqui que eu não escavei, mas também não escavei porque não tinha necessidade. A parte de cima aqui também, deu muito bom, aprendi várias coisas aqui em cima, principalmente com relação a parte das topeiras, esse método de alimentação das topeiras é o melhor método que existe no jogo atualmente. Você pegar o regolito direto e já jogar para as topeiras ao invés de ficar tentando carregar com os trilhos transportadores que carregam muito pouco, eles não dão conta de alimentar as topeiras, então se você quer manter uma grande população de topeiras, você é praticamente obrigado a usar um sistema parecido com esse aqui pelo menos, não exatamente esse aqui né, mas um sistema que carregue o seu regolito direto para dentro do viveiro das topeiras. O que mais que eu aprendi nessa série aqui de interessante? Aprendi a lidar melhor com o calor né, com o calor da base né, que vem para a base de fora para dentro, acho que a base está congelada a se marcar né, parte da base aqui está congelada, o negócio está feio. Os duplicantes estão todos saudáveis, stress, tem um duplicante doente. Ah, tem o esporo zumbi ainda, a Nayane está com o esporo zumbi ainda. Não sei de onde ela pegou, tá, não faço a mínima ideia de onde ela pegou, eu nem tenho acho que semente de esporo, acho que eu nem tenho essa semente viu, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo plantar aqui, eu tenho uma semente desse bicho aqui, uma semente, tinha uma semente disso aqui no mapa inteiro e eu não sei como é que três duplicantes se infectaram com o esporo zumbi. Até agora eu estou tentando saber onde foi e não faço a mínima ideia. Eu não tenho mais muito o que fazer nesse mapa aqui, eu cheguei a começar uma criaçãozinha de bolha aqui, está funcionando, está de boa, então toda vez que sai um ovo de bolha densa daqui, ele é levado para cá automaticamente e aqui ele é levado para cá e aqui ele eclode o ovo e fica as bolhas densas aqui produzindo oxilito. Eu estou perdendo isso aqui, isso aqui eu estou perdendo, não estou ganhando nada fazendo isso aqui atualmente, mas isso aqui é praticamente para você automatizar uma criação de bolha densa. Tem outras maneiras, mas provavelmente eu vou fazer na próxima série. O viveiro do Dreco está autossustentável já, ele já está, dá mucura também, já está faz tempo as mucuras aqui, ele se autorregula esse viveiro aqui. Deixa eu só tirar isso aqui, aí, ele se autorregula esse viveiro aqui, deixa eu ver, o dos Drecos também já está no esquema já, já está populando já os demais e aí conforme vai aumentando a população ele vai vindo para cá. Se você quiser popular todos os viveiros primeiro, a melhor coisa que você pode fazer é trancar essa porta aqui completamente. Você deixa essa porta trancada e aí ela é trancada, digo, aqui com o sensor de criatura, né? Por exemplo, só se ficar acima de 10 criaturas, vai, eu coloco aqui, acima de 10. Aí essa porta vai ficar trancada para sempre, porque nunca vai ficar acima de 10 criaturas aqui. E aí quando todos os viveiros estiverem, porque eu vi alguém reclamando aí que o viveiro não regula, ele não regula por causa dessa porta aqui, tá? Essa porta aqui é só para abrir ela depois que todos os viveiros estiverem ok. Então você aplica aqui, sei lá, 10 criaturas nesses sensores aqui, aí essa porta nunca vai abrir, tá? Depois que todos os viveiros estiverem cheios e aí começar a sobrar ovo de Dreco, aí você aplica aqui para acima de 7 criaturas começar a abrir a porta. Que aí os viveiros vão ficar, de fato, autorreguláveis, tá? Aqui, às vezes, pode ser que o ovo vá para o lugar errado, porque acabou matando um Dreco aqui, tá? E aí volta outro ovo para cá, para dentro, volta outro Dreco para cá e aí tem que esperar mais um ciclo para colocar outro Dreco aqui dentro. Então você trancando essa porta aqui de vez, até que todos os viveiros estejam com Drecos, aí você resolve esse problema. Aqui está extremamente automático, né, isso aqui. Para finalizar, eu precisava de minério, né, para tirar a comida daqui e os ovos, né, com esses trilhos transportadores daqui. Mas, infelizmente, vai ser meio demorado esse processo, porque eu comi todo o minério do mapa, não tem mais nada. Ah, os duplicantes agora, assim, estão todos curados, estres em 0%, muito recurso disponível, comida estourando, isso porque eu perdi muita caloria, né, apodreceu. Eu vacilei aqui na parte aqui da comida, acabou apodrecendo, e no final das contas, mano, o mapa foi muito proveitoso, aprendi bastante coisa. E aí vou começar, aí na próxima base, vai ser uma base voltada para as criações. Então a gente vai dar uma postergada no, 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 na exploração espacial, provavelmente. Gente, né, eu esperava que essa base aqui, de fato, ela durasse até o, como é que se diz? Até a próxima atualização. Mas, provavelmente, vão utilizar aí a desculpa aí do coronavírus, né, para estar postergando a atualização. Inclusive, eu acho que a DLC já demorou de sair, tá, a minha opinião é essa, que a DLC já, já demorou já. Então, o que eu vou fazer aqui nesse episódio, eu vou desmontar aqui o, vou desmontar as alas de carga. E vou mandar o nosso duplicante para o espaço para a gente finalizar essa série em grande estilo, né. Tira isso aqui. Você pode sair. Por que que o pórtico aqui não abriu? Esse é o pesquisador. Bom, de qualquer maneira, eles vão destruir e já era, né. E aqui eu passo para o Apollo por enquanto, depois eu volto de novo para esse aqui. Aí aqui eu vou fazer de novo a cabine para a gente finalizar essa série em grande estilo, né. Eu vou deixar o save disponível para quem quiser continuar e eu vou deixar na descrição. E aí quem quiser brincar um pouquinho nessa base aqui fazer alguma coisa, testar alguma coisa que queria ter visto e eu não fiz, tá. Mudar, brincar aqui dentro dessa base aqui do jeito que ela está. Era o mapa menor que tinha do mod, tá. Na próxima base, provavelmente, eu vou usar um mapa de 40... Acho que é o de 55%, talvez. Ou talvez eu use algum outro mod de geração de mapa, não sei. Eu vou ver com o Renato depois lá o que ele me indica. Que ele que está mais por dentro disso. Esse aqui vem para cá. Construção. Vamos. Esse aqui vem para cá. Isso aqui está certo já. Esse pórtico só vai ficar pronto. Tá. Deixa eu ver se está enchendo aqui os... Está enchendo o hidrogênio. Oxigênio líquido também. Pior que eu acho que o outro foguete vai voltar e vai atrapalhar a carga, né. Não, vai não. E aí a gente manda o nosso duplicante para o espaço para finalizar essa série. Sinceramente, eu não tenho espaço. Recursos eu tenho. Eu posso ficar indo pegar recursos no espaço e ficar fazendo as coisas. Só que isso vai deixar a série extremamente humorosa, né. Vai ficar tipo o desafio do Gelo Marinho lá do Gabriel. Porque agora a gente só depende do que vem do espaço. Tá. É possível fazer? É completamente possível. Mas eu preciso deixar o jogo um tempo aberto que eu não tenho disponível para deixar ele aberto, tá. Eu tenho outros jogos no canal. Eu tenho outras séries para gravar. Eu tenho vídeo para renderizar. Entendeu? Então é uma coisa que fica meio complicado de ser feito para mim. Tá. Deixa eu colocar aqui a Carol aqui dentro. Beleza. Carolzita. Esse foguete aqui. Ele vai para... A brecha temporal para a gente finalizar essa série. Queria agradecer muito aí a galera que acompanhou. O pessoal gostou bastante da série. Foi uma série bem desafiadora no começo, né. Vocês viram. Não foi fácil se manter no comecinho. Mas depois que engatou. Foi que foi, né. Tomar conta do mapa. E ir reivindicando aos poucos. A parte do magma aqui também foi bem interessante de fazer. De superpressurizar esse magma aqui. Eu tenho muito magma aqui ainda disponível, tá. Energia não é problema nessa base, tá. Energia não é problema mesmo. Ó, a parte do gás natural aqui, ó. Começou já a condensar a água de novo aqui. Essa bomba aqui eu já tenho que ligar quando começa a condensar outra vez. Aí, beleza. Vamos ver se tá pronto lá. O que que tá no alerta amarelo ainda? Falta um traje. Ninguém vai entregar esse traje, não? Alô? Alô, duplicantes! Não tenho? Não é possível? Providência é um traje agora. Aí. Então, na parte das criações, o que acontece com a parte do espaço? No espaço, a única criação que tem é o boi, né. O boi gasoso. Só que ele não é, de fato, uma criação, né. Porque ele não põe ovo. Então, fica complicado, né. Fica bem complicado pra fazer isso. Ele não tem reprodução. Então, você, tipo, tem que ficar colocando o boi gasoso, trazendo do espaço, pra manter uma produção de gás natural, que é meio que inútil no jogo, né. Mas, é uma criação, né. Entre aspas, é uma criação. Ele depende do viveiro, ele pode ser escovado. Mas, ele não tem procriação. Tem alguém preso. O que aconteceu, meu filho? Alguém bloqueou você? Deixa eu ver aqui. Ir para. Vamos ver pra onde você não consegue ir. Olha, você não consegue ir pra lugar nenhum. Derreteu aqui, ó. Já até vi onde é. Peraí, deixa eu fazer o contrário. Se eu construir aqui, vai dar ruim de novo. Ah, tem parede de fundo aqui. Vai, gente. Vamos trabalhar. Vamos finalizar essa série aqui. Setenta e tantos episódios. Geralmente, as séries não chegam tão longe no canal. Geralmente, acontece uma atualização, a gente finaliza uma série, e passa pra próxima, com a próxima atualização já, né. Nessa daqui, isso não rolou. Tá? Estão postergando tanto a atualização. O que tá acontecendo? Vamos, gente. Traz esse plástico aí. Estão postergando tanto a atualização, que... que eu simplesmente tô beirando aí 80 episódios dessa série aqui. Ó, meu filho. Tubo de tráfico. Tarefa. Tá bom, então. Então, eu abro aqui. É isso que você quer? Então, toma. Aí, eu consigo fechar aqui. Pronto. Temperatura, 125 graus. Como é que tá o foguete? Hidrogênio. Muito bom. Beleza. Ok, ok. Então, eu tô pra fazer... Eu tô pra finalizar aí o primeiro vídeo a respeito dos foguetes, né. O tutorial dos foguetes. Bastante gente pede, já faz tempo. Os foguetes, não é que eles são complicados. Os foguetes, eles têm uma certa sequência de ações que ela é meio lógica, entendeu? Então, tipo, se você pular essa sequência de ações, você pode atrasar muito a sua evolução referente aos foguetes no jogo. Eu vou falar sobre isso mais no tutorial, é claro, né? Aqui é prioridade 9. Aí. E aqui é pra lançar automático quando estiver pronto. Ui, material é suficiente. Vai de cobre, então, mano. Pronto. Pra lançar automático quando estiver pronto. Já tá enchendo o terceiro galão já de... de hidrogênio. Ih, faltou hidrogênio. Olha aí. Que filha da mãe. Bem no final, hein. Essa bomba aqui é do quê? De... Essa aqui é uma de 20 quilos? Não, essa aqui é de 2 quilos. Ah, eu construí bomba errada. Era pra ser a de 20 quilos, pô. Era pra ser uma dessa aqui, ó. Mas, mesmo assim, o hidrogênio não tá conseguindo chegar aqui, né? Tentar dar um pouquinho mais de espaço pro hidrogênio. Não é que eu não tô conseguindo produzir o hidrogênio, não tá chegando aqui, ó. Vai faltar o último galão ali pra finalizar. Desmolto aqui. Desmolto aqui. Que aí eu consigo encaixar mais hidrogênio aqui dentro. Que a pressão aqui tá... Tá vendo? Ó, 14 quilos aqui, ó. Chega aqui, ela fica muito baixa. Aí, agora eu consigo encaixar mais hidrogênio aqui dentro. Quanto mais eu puxar pra cá, mais hidrogênio vai chegar pra cá mais rápido. Aí, beleza. Tá enchendo aqui. O oxigênio já vai dar certinho. E tá enchendo o outro galão já de outro tanque de... de hidrogênio. Tá... Mas tá vindo muito pouco hidrogênio. Tá vindo... 200 gramas, 300 gramas. Era pra ser de 1 em 1 quilo, ó. Era pra ser de 1 em 1 quilo aqui. Desmonto aqui. Beleza. Aí, vamos aguardar encher o último tanque ali. Eles vão quebrar esse bloco aqui. Eu vou abrir isso aqui mais um pouquinho, provavelmente. E... E aí, eu já volto já com o tanque cheio pra gente finalizar. Bom, galera. Então, é isso aí. Tudo pronto pra nossa viagem. Tudo certinho. Deixa eu colocar aqui. Carolzinha já tá lá dentro. Muito obrigado, Carol. Por acompanhar o canal. Por... Patrocinar o canal, né? Carolzinha aí é uma... É uma madrinha do canal. É... Agradecer aos demais também. Todos os outros padrinhos. A galera que acompanhou a série. Que deixa o like. Que compartilha. Que gosta de discutir as ideias lá no grupo do WhatsApp lá. Muito obrigado a todos. Aos demais também que assistem quietos. Também. Vocês são muito importantes. Não se preocupem, tá? Não é só porque vocês não comentam que vocês não são importantes. Não. Porque vocês são também. Tá? A visualização de vocês é muito boa pro canal. É... E faz com que eu continue produzindo conteúdo aí pra vocês, né? Bom... É... Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê numa próxima série. Valeu e... Falou? Tchau. 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 Tchau.